A Associação Comercial de Itabira, a CITA, reconhece que nesses últimos 10 anos o programa Esporte e Cultura vem contribuindo muito para a nossa comunidade porque precisamos realmente de ações como essa no nosso dia a dia para dar cobertura e credibilidade ao esporte itabirano. Esporte que é responsável por resgatar muitas vezes crianças para colocar e direcioná-las no bom caminho. Então, pessoas como o Elso, o Lulu, o Wendel, que estão à frente desse programa de grande importância para a nossa cidade, estão de parabéns e que possam, de hora em diante, completarem mais 10 anos pela frente. Parabéns Esporte e Cultura pelos seus 10 anos. Muito bem. Vai em frente. Meus amigos e minhas amigas da nossa querida cidade Itabira, principalmente os nossos desportistas, Estou aqui para parabenizar a equipe do Esporte e Cultura que há 10 anos vem prestando um grande serviço à nossa comunidade. Graças a uma equipe realmente coisa, uma equipe comprometida com o esporte do nosso município, grandes acontecimentos ocorreram nesses últimos anos. Portanto, ao comemorar os 10 anos de trabalho, de muita dedicação, eu quero parabenizar mais uma vez toda a equipe do Esporte e Cultura e desejar que essa data repita por muitas e muitas vezes. Tenho muito orgulho dessa equipe, uma vez que estou há 8 anos na Prefeitura como Prefeito, 2 anos como Vice-Prefeito. Então, tudo isso aconteceu no momento que eu estou passando pela Prefeitura, a estada minha na Prefeitura, então eu tenho muito orgulho disso. Portanto, desejo muito sucesso a esses grandes heróis que têm trabalhado muito em favor do nosso esporte. Parabéns, que Deus abençoe.